Não faz muito tempo que eu descobri que o Centro Cultural da Índia não era tão longe do meu apartamento aqui em São Paulo e eu fiquei com muita vontade de conhecer. Procurei a página deles no Facebook e tal, e eu vi que eles têm uma série de atividades, como aula de yoga, palestra, enfim. Na semana que eu descobri que eles existiam, tinha uma palestra programada, acho que era uma quinta-feira, acho que eu divido o meu jeito de ver a vida hoje em dia em antes dessa palestra e depois dessa palestra. Ela me abriu os olhos em vários sentidos e por isso que eu tô fazendo esse vídeo pra dividir com vocês. O nome da palestra era como superar medos, como superar os obstáculos do medo, alguma coisa assim. A palestrante, ela era da Grécia, a palestra foi em inglês, eu não lembro o nome dessa mulher, vou tentar pesquisar depois pra achar. Tudo que eu tô passando aqui foi o que ela falou, basicamente. Por que a gente tem medo? O que é o medo? O medo não é ruim. Um exemplo que ela deu lá naquele dia, imagina que você tá na Paulista, só você sozinha, a Paulista desarta e surge uma onça. E aí tá um salário te olhando e o que você vai fazer? Você vai ter medo. Mas o medo nessa situação não é um medo que te prejudica, muito pelo contrário, ele é um medo bom, porque ele vem junto com o instinto. Se a gente não tem instinto, a gente morre. Então, nessa situação que você vê que você tá em perigo, o medo pode ser muito útil, porque ele vai deixar o seu corpo num modo que você pode tentar fugir ou você vai fazer alguma coisa pra sobreviver. Porque quando o medo tá ligado a instinto de sobrevivência, isso é ótimo, mas a gente começou a ter medo em outro sentido. O nosso maior medo hoje em dia tá relacionado ao apego. Ela perguntou pras pessoas lá, me fala qual é o seu maior medo. Começaram a levantar a mão. A primeira pessoa falou, eu tenho medo de morrer. Aí ela falou, bom, então você é tão apegada à sua vida que você tem medo de perder isso. Próximo. Ah, eu tenho medo de ficar doente, então você tem medo de perder sua saúde. Ah, eu tenho medo de perder meu emprego, já tá relacionado à perda direta, não consegui pagar as contas dos meus filhos, tal, tal. Todos os exemplos de medo que ela perguntou, ela conseguia extrair que era relacionado a uma perda. As pessoas têm muito medo de perder, porque a gente é tão apegado assim. A gente é muito apegado. E é difícil de ser apegado. Então ela pegou e deu um exemplo de uma caneta, que inclusive eu tenho uma caneta aqui que eu tava escrevendo. Essa caneta pode significar qualquer coisa. Mas, bom, é um objeto e é uma caneta. Você nasceu sem saber o que era uma caneta, sem saber se você precisava de uma caneta ou não. Na verdade a gente não precisa da caneta, mas ela tá aqui. Aí você começa a gostar dessa caneta, porque ela tá sempre ali, sempre olha pra ela. Você começa a criar um negócio ali com ela. Aí você conhece pessoas. Uma pessoa que já viu essa caneta antes, ela tem essa caneta e ela vai te falar que ela é boa. Aí você começa a pensar, que é entrou na sua mente isso. Meu, essa caneta realmente é boa, eu acho que eu preciso dela, eu vou comprar uma. E você compra a caneta. Você vê que ela é realmente útil pra alguma coisa, você não precisava dela antes, mas agora você precisa. E você realmente acredita que você precisa disso. E a caneta começa a ser importante na sua vida. Começa a dar valor pra ela. Começa a se apegar a ela. E aí começa todo o problema. Você não lembra como era a vida antes da caneta. Então você começa a ter esse medo de perder ela, o que você vai fazer sem ela. Você tá com tanto medo de perder essa caneta que você vai ou pagar um seguro pra essa caneta e aí começa a desencadear um monte de problema. Mas eu preciso ter mais dinheiro pra pagar esse seguro. Ah, então eu vou começar a trabalhar mais, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aí você cria um seguro pra essa caneta ou de repente você compra uma segunda caneta. Essa aqui nem acabou nem nada, não perdeu, não aconteceu nada com ela. Mas o medo é tanto de você já não ter mais ela, que você já não imagina mais sua vida sem ela, que você compra duas. Você nem precisa, mas você compra. De fato, quando você começa a pensar isso, tudo na nossa vida é assim. E é realmente uma questão de apego. Esse apego começa a virar posse. Tudo é meu. Meu carro, minha casa, meu dinheiro, meu isso, meu namorado, meu, 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 meu. E a gente esquece que nada é nosso. Amanhã depois eu posso perder isso, ou então a gente pode não estar mais aqui amanhã e a gente não vai levar nada com a gente. Então tem que parar com essa história de meu todo tempo. Essa é uma coisa que eu tô usufruindo nesse momento e que vai ser bom enquanto durar. E depois disso, vida que segue, próximo, não vou ficar me matando, não vou ficar sofrendo, não vou ficar dependendo disso pra continuar sendo feliz. E quando ela começou a falar dessa questão de posse, foi quando abriu os meus olhos de verdade. E foi quando eu entendi por que eu era tão mais feliz em intercâmbio. Essa foi a explicação dela que foi muito esclarecedora pra mim. A gente tem que viver a vida como se a gente fosse hóspede. Hóspede de um hotel, por exemplo. O hotel, quando você chega, o quarto tá lá lindo, maravilhoso, tudo limpinho. E você sabe que o seu check-in é na sexta-noite e no domingo você já tá indo embora. Então o que a gente faz quando a gente tá viajando ou quando a gente tá atuando como um hóspede? A gente aproveita ao máximo. Você aproveita ao máximo aquele final de semana, você não se estressa com coisas pequenas. Por exemplo, se você tá num hotel super legal, super bonito e lindo, e você tem um filhinho e ele derruba sorvete no chão, se fosse o seu chão da sua casa, poderia ficar estressado, ah, tem que limpar, ah, sujou, não vai sair mais essa mancha. Mas quando é num hotel a gente fica menos estressado. Porque aquilo não é nosso, aquilo não pertence. A gente tá pagando pra viver um período ali, uma fase ali, e depois a gente sai. Então quando a gente tem essa ideia que a gente vai ter o começo, o meio e o fim, aí a gente vive muito mais leve, porque a gente tá com esse pensamento de hóspede. E no meu intercâmbio foi muito isso. E daí, nossa, na hora que eu falo isso, juro, gente, abriu, assim, foi a luz. Quando eu cheguei nos Estados Unidos a primeira vez, eu sabia que eu ia em janeiro e que eu voltava em julho. Então, tudo pra mim era muito intenso, cada pessoa que eu conhecia, eu era muito amiga, quando tinha abrido alguma coisa, eu não me estressava com aquilo, porque eu falava, gente, amanhã eu tô indo embora já, então eu não quero focar no ruim, eu vou focar no bom. E aí quando eu voltei pra cá, eu comecei a pensar, nossa, gente, mas eu era tão mais de boa, eu era uma pessoa melhor, uma pessoa mais solidária, eu não me estressava tanto, o que aconteceu? Quando eu fui pra Espanha, a mesma coisa, eu tava acabando, acho que fazia dois meses que eu tava, eu falei, meu, eu só tenho mais quatro meses aqui, meu Deus, tem que aproveitar tudo. Eu só focava no bom. De novo, quando a gente tá numa viagem, a gente sabe quando vai acabar, mas a gente esquece que a vida também é uma viagem, porque a única certeza que a gente tem daqui é que ela vai acabar em algum momento, só que como a gente não sabe quando vai acabar e todo mundo tem essa ideia de que a gente vai ficar bastante tempo e tal, a gente esquece. E aí começa a se estressar com umas coisas que, gente, não precisa. Tudo aquilo é coisa material, nada daquilo você vai levar com você. Não tô falando que a gente tem que se conformar, de, ai, me roubaram o meu carro, ai, que, mas não era meu, ai, não sei o que, não era meu. O que muda é como a gente trata a situação. Eu realmente preciso me dispor por causa daquilo? E você começa a aplicar isso em pequenas coisas da vida, sabe? Esse apartamento que eu tô gravando agora, não sei como falar, durante os anos da faculdade, esse foi o apartamento que eu sonhei em morar. Foi o que eu sonhei durante quatro anos. Só que aí, quando eu comecei a pensar que eu ia pra fora e tal, as pessoas começaram a me falar, Minha mãe, você vai abandonar sua AP, o que você vai fazer? Não, tá montado já, não sei o que. E isso realmente deu uma parte no coração. Tipo, agora que eu tava tirando minhas coisas, eu realmente fiquei um pouco emocionada, mas... Exatamente a palestra da mulher. Isso aqui não é meu. Primeiro que eu ia alugado, ele não é meu de verdade. O tempo que eu morei aqui, realmente foi muito legal, foi gratificante, era muito bom eu chegar aqui e estar no lugar que eu sempre quis morar. Mas ele não é meu. Então, eu aproveitei muito nessa fase. Agora, sabe, próxima fase, vida que segue, não tem o que falar. Quando a gente começar a encarar tudo na vida desse jeito, é muito mais leve, é muito mais feliz, é muito menos estressante. Por que a gente é tão apegado a tudo? Se você for pensar, a gente é apegado a relacionamento. Tem gente que tá num relacionamento infeliz, mas tem medo de perder a pessoa e ficar sozinho, e fica apegado naquilo. E aí você não consegue ir pra frente, você não consegue, sabe? Tem gente que não gosta do emprego, mas fica apegado naquilo e nunca vou arranjar nada melhor. Também não tenta. Tem gente que é apegada a carro, tem gente que é tão apegada a dinheiro que nem gasta o dinheiro, só trabalha, trabalha, trabalha e não gasta nunca, não se diverte nunca, não faz nada com o dinheiro. Se você começa a pensar desse jeito, você vai ver que você vai ter muito mais coragem pra fazer as coisas e o medo realmente some. Por que você tá com medo do quê? Vivo falando, o mundo é gigante, tá cheio de gente nele. A gente não tem que ficar parado só no lugar, a gente não tem que conhecer sempre as mesmas pessoas. Porque quando a gente faz isso, a gente fica só naquele cantinho pequenininho, a gente simplesmente deixa todas as oportunidades que tem lá fora. E isso é muito triste, porque podia ser muito mais incrível do que já é. Mudança é bom, não é ruim não. Eu gostei muito dessa palestra dela, foi muito reveladora pra mim, espero que ela tenha sido pra você também. Se você gostou do vídeo... Ah, faz todas aquelas paradas lá, curte, compartilha, comenta, manda pro amiguinho. Se não quiser curtir, não quiser compartilhar, não quiser nada, manda pro amiguinho em off.